Emuná Se eu me sinto pra apaixonar É minha sensação de voar Apesar da razão não atingir a certeza que há em você Se eu usar a noção posso tentar, mas não vou entender Colocando as palavras raras, falando aquilo que um dia aprendi Eu tô vendo as imagens claras Dentro de uma ilusão do paradoxo eu compreendi Sem você não dá pra viver Sem você não dá pra viver Sem você não consigo compreender Sem você não existe você É de dia ou de noite ela me faz sorrir, não me deixa chorar É de dia ou de noite ela me faz sorrir, não me deixa chorar Se eu me sinto pra baixo emuná É minha sensação de voar Uma companhia pra mim todo dia me traz alegria pra imaginar De onde menos espera Veja mudança em mim Operar Bilhões e bilhões junteira Uma demora dentro de uma espera Informações orquestrais igual operar Escolhas são infinitas pra poder cantar Uma explosão quântica Uma explosão quântica que eu não vejo quase ninguém Os números explicam tudo Mas poucos querem ir além Ai ai Nesse momento eu me sinto tão bem Ai ai Explosão de alegria na alma igual Big Bang Ai ai Nesse momento eu me sinto tão bem Ai ai Explosão de alegria na alma igual Big Bang Ai ai Nesse momento eu me sinto tão bem Ai ai Explosão de alegria na alma igual Big Bang É de dia ou de noite, ela me faz sorrir, não me deixa chorar Se eu me sinto pra baixo, é minha sensação de rir É de dia ou de noite, ela me faz sorrir, não me deixa chorar Se eu me sinto pra baixo, é minha sensação de rir